Eu sou o pastor Cristo, Deus abençoe todos vocês Então sai de casa, 5h12 eu mostrei a vocês e já cheguei aqui, tá bom? Já para dar o café deles aqui, tá bom pessoal? Já estou dormindo, mas eu fico cedo, também já tem um aqui que acordou Já acordou, mas eu fico cedo, tá bom? Para poder dar o café deles, estou dormindo mas já vou acordar eles Para poder eles tomarem o café, já está chegando mais aqui já Para poder tomar o café Viu? Deus abençoe todos vocês no último dia A gente não se esqueça de vocês compartilharem esses vídeos, amém? Para que possa chegar em mais vidas e edificar pessoas A minha alegria é todos os dias estar aqui trazendo esse café para eles Ajudando com vestes, com ventures, calçados O que posso fazer, né? A minha alegria é essa, é ver as pessoas A gente poder ajudar com o pouco que a gente puder Mas que a gente venha ajudar essas pessoas Porque elas precisam Deus abençoe todos vocês Não se esqueça de dar aquele joinha, tá bom? E assistam o vídeo até o final, pessoal E aí E aí O que é isso?